Ó clemente, ó piedosa... Já são seis décadas que as famílias de São João Batista se reúnem na Gruta Nossa Senhora de Lourdes para rezar. A tradição continua. Todo dia 11 do mês a gente vem, a comunidade se reúne, não importa o dia da semana, a comunidade se reúne para rezar o terço. O local foi construído em 1958 por uma família pioneira. Na pessoa de Amables da Lacosta, ela fez a primeira grutazinha, bem simplesinha, em cima de algumas pedras amontoadas. E daí com o tempo a comunidade foi melhorando isso, é a quarta gruta que nós estamos. E ela foi restaurada em 1999 pela filha de Amables da Lacosta. Nestes 60 anos de história, a imagem de Nossa Senhora de Lourdes foi trocada por diversas vezes. E agora chegou novamente a hora de uma nova troca. Uma imagem nova, trazida por uma família da comunidade de Lourdes, na França. A imagem foi doada à comunidade pela família Felipe nesta cerimônia realizada na igreja da comunidade. Foi recebida com aplausos. A irmã Carme Maria Felipe, que nasceu na comunidade, e o irmão padre Roberto Carlos, também filho da terra, e que mora hoje em Portugal, foram até Lourdes, na França, para trazer a imagem. Foi uma emoção muito grande trazer essa imagem para cá. Então, eu estou muito feliz, a nossa família está muito feliz por este momento importante para a comunidade. Para seu João Felipe, pai da irmã e do padre, uma forma de agradecer. Eu tive a graça de ter um padre e uma freira. Dois filhos, um padre e uma freira? É, um padre e uma freira. É uma forma de retribuir também as vocações da família? É, vocação da família, né, para todo mundo. A nossa comunidade é essa aqui, daí trouxemos para cá. Padre Leandro Aparecido da Silva, da Congregação dos Padres Marianos, celebrou a missa. É o momento de renovar a fé na pessoa de Jesus, com a presença da Virgem Maria, e a comunidade se fortalece justamente por causa desse momento. É uma celebração simples, né, com uma imagem, mas que se renova internamente a fé das pessoas e da comunidade. Ó Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz nos mostrais, na gruta feliz Bernabete, e a nós vossos filhos amais. Sou esse irmão.